Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer uma galáxia que mais parece uma cópia aqui da nossa Via Láctea, que é a NGC 6744. Ela parece literalmente uma imitação aqui da nossa galáxia, ela é uma galáxia que fica lá na constelação do Pavão. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias pessoal, deixa um like nesse vídeo e compartilhem. Muito bem pessoal, é pois é NGC 6744, colocando aqui no nosso localizador do Space Engineer. A Via Láctea, que seria como se fosse uma imitação, ela é uma galáxia que fica cerca de 31 milhões de anos-luz aqui da nossa Terra, lá na direção da constelação do Pavão. O Pavão é uma constelação que fica entre as constelações Triângulo Austral, Índio, Telescópio, Tucano e Oitante. Ela fica bem ali naquele ponto. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. Eu vou distanciando aqui de nossa Terra pessoal, vou fazer até um pareto aqui com a nossa galáxia Via Láctea. Olha só, percebam o aspecto visual da nossa galáxia. Galáxia espiral, tá? Até juntamente ali com as galáxias satélites, pequena e grande nuvem de magalhães. E agora vamos até a NGC 6744. Ela é literalmente como se fosse uma imitação da nossa galáxia, pessoal. Ela fica nas imediações, tá? Aqui do nosso grupo de galáxias. E essa daqui é a NGC 6744. Olha a semelhança com nossa galáxia, pessoal. Ela exibe braços floculentos, né? E um núcleo alongado, assim como ocorre na nossa Via Láctea. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engineer. Olha, cara, parece que quando eu vou observar algum astro na nossa galáxia, é muito idêntico até pelo mapeamento aqui do Space Engineer. A região central, a periferia da galáxia. Os braços espirais, realmente impressionante a semelhança. Essa daqui é uma galáxia espiral intermediária, tá? A posição dela em relação a galáxias próximas. Inclusive, ela possui galáxias satélites, pessoal. Pois é, assim como nossa galáxia, né? Possui a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Ela também possui galáxias satélites. E ela aqui em relação ao nosso universo observável. Essa galáxia aqui, pessoal, que fica na constelação de Pavão, tá? Ela foi descoberta em Parramatta, na Austrália, pelo astrônomo escocês James Dunlop, em 30 de junho de 1826. Um fato interessante é que a NGC 6744, ela fica dentro do superaglomerado de Virgin. E aqui, né, bem interessante, parece literalmente nossa galáxia, né? Alguns dados aqui pelo Space Engine. Ela tem um diâmetro de cerca de 180 mil anos-luz, tá? Ela possui braços espirais, uma periferia aqui. E um núcleo também com um buraco negro supermassivo, assim como ocorre na nossa galáxia com o Sagittarius A. Aqui também tem um buraco negro supermassivo, bem na região central aqui da galáxia, pessoal. Olha, parece que a gente tá mesmo, né, na nossa galáxia Via Láctea, explorando ela aqui. Tem até alguns aglomerados globulares, pelo que eu já vi ali, explorando um pouquinho, olha. Parte superior e inferior aqui da galáxia. Cara, muito interessante, até os aglomerados globulares, né? Tem alguns aqui nas mediações. Lembra, por exemplo, como se fosse 47 Tucanai, né? Que fica meio que próximo da região central da galáxia. E esse aglomerado aqui, olha só isso, pessoal. Então, bem interessante, né? Como se fosse literalmente uma imitação da nossa galáxia. A NGC 6744, também conhecida como Caldwell 101, tá? É um código astronômico alternativo aí para essa galáxia, pessoal. Bem interessante, olha. Olha, aglomerados globulares, provavelmente, aqui na linha, né, do Equador Galáctico, aqui. Provavelmente, a gente vai encontrar nebulosas também, olha. Indo aqui, obviamente, pela simulação do Space Engine, tem até algumas nebulosas, né? Assim como ocorre na nossa galáxia. Na faixa ali do Equador Galáctico, né? O plano galáctico, muitas nebulosas são encontradas. E aqui não é diferente. Que legal! 180 mil anos-luz, o diâmetro aqui dessa galáxia, né? Então, de uma ponta até a outra, 180 mil anos-luz. Vamos dar uma olhadinha aqui no centro dela, onde fica seu buraco negro supermassivo. Vamos ver como é o interior aqui desta galáxia, pessoal. Indo até aqui, a sua região central. Deixa eu ver se eu encontro aqui pela Space Engine. Vamos ver. Oh! Nebulosas escuras aqui também. Nossa, olha cada nebulosa. Passar um pouquinho por dentro dessa daqui. Oh! Olha que bonito. Que legal. Saindo aqui dessa nebulosa. Vamos lá em direção ao buraco negro supermassivo. Ele está bem aqui neste ponto. Núcleo galáctico, com muitas estrelas. Concentração de estrelas enorme aqui no centro. E nessa posição aqui, tem um buraco negro supermassivo. Assim como o Sagitário Zá na nossa galáxia Via Láctea. Aqui não é diferente. A gente tem o NGC 6744. Olha ele aqui, pessoal. Ele fica bem no centro da galáxia espiral. A galáxia inteira fica à mercê dessa região central aqui da galáxia. Assim como ocorre com o nosso. Temos um grupo de estrelas que ficam orbitando aqui o buraco negro supermassivo. Olha, avançando no tempo. Um processo semelhante a este ocorre também no Sagitário Zá, pessoal. Olha, são muitas estrelas, né? Que ficam em órbita do buraco negro supermassivo. Olha ele aqui. Indo até ele. Olha, essa é a posição dele. E ficam algumas estrelas, né? O orbitando. Olha, um conjunto de estrelas que ficam em órbita do buraco negro. Um fato interessante também, assim como já ocorreu, né? Com o Sagitário Zá. Não é muito difícil. Ele acaba ejetando alguma estrela para fora da galáxia. Lembram? Aquele caso que ocorreu com aquela estrela que foi ejetada da nossa Via Láctea. Isso ocorreu por causa da influência ali do Sagitário Zá, né? Alguma estrela que ele acaba capturando e ela é ejetada para fora da galáxia. Então, um exemplo assim também ocorre aqui. Com este buraco negro supermassivo da NGC 6744. Olha, estrelas aqui em torno dele. Muito legal. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma estrela aqui com planetas. Olha, tem uma vermelha aqui nas mediações dele. Pronto. Vamos ver. Deixa eu ver se encontro uns planetas. Tem alguns planetas. Temos também estrelas. Olha só. Indo até aqui. Uma das estrelas. E olha só. De estrela para buraco negro supermassivo. Pessoal, olha só isso. Vou me aproximando aqui da estrela. Olha. Temos aqui uma vermelha e lá de horizonte. O buraco negro supermassivo NGC 6744. Impressionante a luminosidade, né? Destes elementos cósmicos. Muito legal. Deixa eu normalizar aqui a exposição do Space Engine. Pronto. Olha. Que bacana, hein, pessoal? Então, como uma curiosidade, essa é uma galáxia que literalmente é como se fosse uma imitação da nossa Via Lacte. A NGC 6744. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Compartilhe essa curiosidade. Deixa um like aí também para ajudar o canal, tá? Eu vou finalizando por aqui. Sugestões, explorações ou simulações. Deixe aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E se inscreva no canal.